A Organização Mundial de Saúde estima que até 2030, cerca de 300 milhões de indivíduos por todo o mundo serão portadores do diabetes. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que 7,6% dos indivíduos adultos brasileiros são diabéticos. Um passo importante na prevenção dessa doença e no cuidado especializado para quem já possui foi dado nesta manhã com a inauguração do Centro de Atenção ao Diabético do Ambulatório Irinego Araújo, em Teresina. Aqui vai funcionar. Esse centro, nós vamos ter profissionais de endocrinologia, cardiologia, oftalmologia, angiologia. Vamos ter nutricionistas, vamos ter assistente social, psicóloga, enfermeira, que compõe uma equipe multiprofissional. Essa equipe tem o serviço do pé diabético aqui, para prevenção e curativos, pessoal da fisioterapia, para reabilitação, tratamento com laser ultravioleta e outros, tudo isso está aqui no CAD, no Centro do Diabético, começando a funcionar agora. Antônio, há mais de 10 anos, é portador do diabetes tipo 1. Sem plano de saúde, o motorista sempre recorre ao sistema único de saúde em busca de atendimento. E muitas vezes, demora e compromete sua saúde. Com o centro, ele espera que a atenção ao diabético se amplie. Ficou muito bom agora, porque antigamente a gente não tinha para onde ir. Nesse centro de saúde, nos bairros, não tem o endocrinologista. Para a Associação de Diabéticos do Piauí, o centro de atenção, que também está preparado para receber crianças com necessidades especiais, portadoras do diabetes, o CAD é uma conquista que precisa ser comemorada por toda a sociedade. O diabético entra e terá todos os atendimentos aqui nesse centro. Então, para ele, era muito difícil saber para onde ir. Fazia um exame precisável de um oftalmologista e não sabia para onde recorrer. Então, aqui ele vai ter todo esse serviço. E não só os pacientes de Teresina, como os pacientes do Piauí por inteiro.